Te aclamar, Deus trino de amor Que a graça e a paz de Deus que é nosso Pai Que a graça de Jesus Cristo no Espírito Santo esteja com todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Queridos filhos e filhas, parabéns aproveitarmos Tantas bênçãos e graças que Deus tem nos dado Lembrando que nessa missa as intenções As pessoas estão trazendo o envelope Inclusive você pode trazer a qualquer momento Mas que envelope é esse? O nome dos seus pais, da sua família Que não é só hoje na missa dos pais Permanece até o final do mês de agosto Missas rezada Então não tem horário certo na missa Se você está com ele pode ir trazendo E colocando nessas urnas As suas intenções Como eu disse Nós não queremos rezar só um dia Mas pelo Pai, pela família Um mês inteiro Então quem trouxe por favor Filhos Mediante a graça de Deus Nós também às vezes Somos um empecilho Nós atrapalhamos Nós resistimos Nós resistimos Nós não deixamos Deus continuar O que começou em nós Por isso O ato peritencial é sempre um momento De reconhecer a grandiosidade A ação de Deus em nossa vida Peçamos perdão quando não vivemos assim Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos e irmãs Que peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós E hoje nós vamos cantar o glória Claro E esse glória Primeiro dado a Deus Como pai de todos os pais Louvar a Deus por ele ser nosso pai Por ele nos amar Neste glória louvar a Deus Por todos os pais biológicos Pais do coração Vivos ou falecidos Temos muito que agradecer E por fim Louvar a Deus nosso Senhor Que nos deu um modelo de família Jesus, Maria e José Minha família Possa é Por tudo isso Louvemos a Deus Glorificando o nosso Deus No hino de louvor Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados Após louvo e celeste Luz que foram libertados Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bendicemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Glória a Deus Lá nos céus Lá nos céus E paz aos seus amém Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Apolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Santo Com o Espírito Divino De Deus Pai Do Espírito Santo Levante a mão pro céu e cante Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Aumente a voz Glória a Deus Lá nos céus E paz aos seus amém Oremos Eu convido você A colocar o nome do seu pai O nome do seu pai Se estiver vivo Diga Diga o nome do seu pai Por favor Viva o falecido Antônio O nome do seu avô paterno João Nome do seu avô materno Jacob Se estiver falecido O descanso é eterno Se estiver vivo O que você quer pedir pro seu pai? Incluo Nossos dizimistas Aqui neste santuário Que ajuda a manter o templo A caridade E a formação Sérgio Sirineu Radivis De Colombo Antônio Bossoni Umbará Curitiba André Alves Hospedal Dos Santos Guachupê São José Dos Pinhais Deus Eterno E Todo-Poderoso A quem ousamos Chamar de Pai Dá-nos cada vez mais Um coração de filhos Para alcançarmos Um dia A herança Que prometestes Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A liturgia de hoje Nos faz perceber A preocupação de Deus Em oferecer aos homens O pão da vida plena E definitiva Ouçamos Leitura do Livro dos Reis Naqueles dias Elias Elias entrou O deserto Adentro E caminhou O dia todo Sentou-se Finalmente Debaixo De um junípero E pediu Para si a morte Dizendo Agora basta Senhor Tira minha vida Pois não sou melhor Que meus pais E deitando-se No chão Adormeceu A sombra Do junípero De repente O anjo Tocou E disse Levanta-te E come Ele abriu os olhos E viu junto A sua cabeça Um pão assado Debaixo da cinza E um jarro de água Comeu Bebeu E tornou a dormir Mas o anjo Do Senhor Veio pela segunda vez Tocou E disse Levanta-te E come Ainda tens Um caminho longo A percorrer Elias Levantou-se Comeu E bebeu E com a força Deste alimento Andou quarenta dias E quarenta noites Até chegar Ao Oreb O monte De Deus Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório De hoje É o Salmo Trinta e três Que tem por antífona Provai e vede Quão suave É o Senhor Salmo de Deus Provai e vede Quão suave É o Senhor Provai e vede Quão suave É o Senhor É o Senhor Prova e vede Quão suave É o Senhor Prova e vede Quão suave É o Senhor Bendirei o Senhor Bendirei o Senhor Em todo o tempo Seu louvor Estará sempre Em minha boca Minha alma Se gloria É o Senhor No Senhor É o Senhor Que ouçam Agradecer ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o Seu nome, todas as vezes que o busquei, Ele me ouvi, e de todos os temores me levou. Provai e vê de quão suave é o Senhor, provai e vê de quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vê de quão suave é o Senhor, provai e vê de quão suave é o Senhor. Provai e vê de quão suave é o Senhor. Provai e vê de quão suave é o Senhor. Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. Aleluia, aleluia, aleluia. Não só de pão. Não só de pão o homem viverá, Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia. Mais uma vez, toda a igreja, buscai primeiro o Reino de Deus. Buscai primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela quantidade de pessoas e o rapaz da grua mostra muito bem, parabéns, está fraco. Sei que está perto do almoço, mas vamos gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito, Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam. Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como então podemos dizer que desceu do céu? Jesus respondeu. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o pai. Só aquele que vem de junto de Deus, viu o pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Deus, olhai pelo chefe de cada família. Cantemos esse refrãozinho, por favor. Deus, olhai pelo chefe de cada família. Abençoai o seu lar com saúde, amor e união. No trabalho, mostrai o caminho da prosperidade. Conservando a fimplicidade em seu coração. Deus, livrai todo o pai dos perigos da vida. Que lhe saia e volte para casa sem nada sofrer. E no canto suor dos momentos amados e tristes. Deus, olhai por todos os pais. São vossas imagens da terra. Por ele nos abençoai. Deus, nos filhos dos pais coroai. É essa a melhor recompensa. Também para vós, pai dos pais. Filhos e filhas que aqui vieram. Nesse santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Nas santas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso santuário transpira, exala a família. Aqui se trabalha, se reza. Se suplica, se suplica muito pela família. Não por acaso. Nós temos tantas. Tantas situações. Tantas atividades. Que envolvem a família. Se você olhar, veja o que é tão representativo. Esse lindo jardim. Alguém que chega e olha o que é isso. Você que está em casa. Você que está aqui pela primeira vez. É uma novena que está acontecendo pela família. Mãe, Nossa Senhora de Guadalupe. A minha família, no teu doce olhar. Minha família, no doce olhar da mãe de Guadalupe. E cada pessoa foi convidada e continua sendo convidada. A trazer flores, artificiais. Umas artesanais. Outras compradas. Não importa. Com os nomes escritos da família. E a inspiração veio daquele canto. Nada me entristeça. Nada me se preocupe. Se eu estou no teu olhar, noce mãe de Guadalupe. Se no exame de Nossa Senhora de Guadalupe. Do verdadeiro pano onde ela foi estampada. Eles descobriram o olhar na menina dos olhos de Nossa Senhora, Juan Diego. Imagine. Se nós aproveitarmos isso e dizer. Mãe, a minha família eu coloco na tua pupila dos olhos. Se você olhar para lá, verá São José com o menino nos braços. Você verá lá naquele canto, também, o trono da Sagrada Família. Então hoje é dia dos pais, sim. Mas hoje também nós começamos a Semana Nacional em Favor da Família. O Evangelho da Família. Alegria para o mundo. Primeiro, família é alegria. E família tem que ser, no pensar de Deus, um Evangelho vivo, estampado. A igreja trabalha com o ideal da família. E o ideal da família é a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. O Evangelho da Família é a alegria para o mundo. E assim, a família tem que ser esse lugar de alegria. Esse lugar de vivência do Evangelho. Claro, hoje é dia dos pais. Mas eu começo, situando você. Do quanto nesse santuário, e de modo geral a igreja. Mas nesse santuário, nós enfatizamos. E dobramos o joelho em favor da família, pela família. Colocando sempre em oração. Você que está em casa, você vai dizer, mas... E como é que eu participo? Você sabe. É vindo ou mandando suas intenções? Uma caminhada de família. E aqui uma caminhada dos pais. Hoje, de modo particular, dizendo aos pais. Sabemos muito bem que é feita com muitas dificuldades. De modo geral, todas as vocações. Quando nós colocamos aqui a Sagrada Família de Nazaré. E a televisão poderá mostrar. Lá no primeiro dia, na abertura. Todos nós somos vocacionados. A vocação sacerdotal. E tem os seus preços, seus ônus e seus bônus. A vocação do leigo. Principalmente nesse ano. Quando se celebra o ano dos leigos. A vocação do catequista. A vocação da vida consagrada. Que é domingo que vem. Tem aqui a irmã da Sagrada Família. Tem lá também as irmãs do outro lado. Do pequeno príncipe. A vocação do catequista. A vocação religiosa. A vocação consagrada. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas todos nós temos a nossa missão. E na missão vem a cruz. Momentos em que a gente tem vontade. Tem ânimo. Tem gana. Você passou por isso. Você passa por um período. Aonde você sente forças. Onde você sente entusiasmo. Para lutar. Para desbravar. Desculpe a minha tosse. Roquidão. Mas foi a ida para Francisco Beltrão. Duas noites no ônibus. Foi uma das noites mais frias que eu peguei. E lá também. No evento aberto. Acho que todo mundo voltou com gripe lá e resfriado. Deu desculpa pela televisão, pelo rádio se ficar. Mas a voz não ajuda. Filhos. Todos nós temos momentos. Onde a gente sente essa força e esse entusiasmo. Isso é natural. E isso nós temos que ser constante. Você vai dizer. Mas a vida não é constante. Claro. Há altos e baixos. Há perdas. Há dores. Há sofrimentos. Mas você já deve começar a pensar. Peraí. Como é que está a minha vida? É mais para baixo? Ou está mais entusiasmada? Você tem que começar a avaliar. Como é que eu tenho. Como é que está a minha missão? E aqui de modo particular. Falando aos pais. Eu como padre. Falando como padre. Você como mãe. Falando como mãe. Você está mais descendo a ladeira? Você está vivendo mais empurrando a vida? Tem alguma coisa errada. Se isso estiver acontecendo. Você tem que botar o pé no freio. E vamos avaliar. Nós temos que perceber. Que a vida não é um ritmo só. Tanto que o coração também. É só olhar aquele gráfico. Mas não pode. Nós não podemos viver momentos. Extremamente eufóricos. E extremamente depressivos. Do outro lado. Nós também não podemos. E você tem que avaliar. Como é que vai o nível do entusiasmo. Do seu casamento. Do entusiasmo. Do desejo. Do amor. Do querer. Da partilha. Do carinho. Você tem que começar isso. Avaliando a si próprio. Como é que eu estou vivendo? Nada está te interessando? Negativo. Estou vivendo um momento que. Não me sinto. Motivado. Negativo. Estou vivendo um momento. Nada me. Me agrada. Opa. Comece atento. Tem alguma doença física. Espiritual. Ou alguma doença emocional. Vamos procurar ajuda. Por que que eu comecei com esse sermão? Filho. Cuidado. A vida é muito importante. A vida é única. E a vida passa. Começo assim. Começo assim. Para provocar. A família. O casamento. E aos pais. Quando eu falo de pai. Geralmente. Nós falamos de. Mulher. Olhando. Para. Maria. Maria. E pai. Eu gostaria que você olhasse para São José. Com Maria. Nós temos assim uma certa. Uma proximidade muito grande. Mas eu queria. Para para pensar. Para Maria. Não foi fácil. Pensar. Eu vou. Gerar. Jesus. Agora. Você acha que foi fácil. Para José. Eu vou. Ter. Que educar. Deus. Não. Não era Deus. Era o menino. Não. Deus. Jesus Cristo. Verdadeiramente Deus. Você imagina o peso nas costas. Eu vou ter. Que. Prover. Ajudar. A criar. Eu vou dar. Eu vou ser. Para Jesus. O filho de Deus. A referência de pai. Tremeu nas bases. Que nós pensamos só em Maria. Mas para para pensar em José. Se Maria é importante. Eu vou. Cuidar da mãe de Deus. Jesus. Muito mais importante. Talvez por isso. José se cala. Talvez por isso. Não se tem uma frase de José. Não tem uma palavra. Da boca de José. Só tem ações. Aqui pai. Eu queria mostrar essa imagem. Não a imagem. Aqui. Mas. Essa contemplação da vida de José. Que se você acha que é difícil ser pai. De conduzir uma família. Se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar. De um homem. A quem foi confiado. Criar o próprio Deus. É muita responsabilidade. Aí vem a primeira leitura. Quando. E aqui volto. O pensamento anterior. Se você começa a perceber. Que tem muito menos na tua vida. E eu falei menos. É quando você. Trabalha com a tabelinha. Menos e mais. E você começa. Faça a sua tabelinha. Desânimo. Não tem vontade de fazer nada. Tudo te irrita. Nada te dá satisfação. É uma tabelinha que vai crescendo. Um estado de estresse permanente. Um estado de irritação. Desmotivação. Opa. O que que eu faço seu padre? A primeira leitura. Nos fala de um homem. Um profeta. Que viveu isso. Chamado Elias. Que viveu esse estado. De desânimo profundo. Eu diria. Até de desespero. A ponto dele dizer. Senhor eu vou dormir agora. E eu não quero acordar mais. Nem vou pedir para levantar a mão. Mas muita gente já passou por isso. Se não usou essas palavras. Eu tenho vontade de sair correndo. Tenho vontade de largar tudo. Seja bem vindo a humanidade. E aí filho. Aí filha. Você vai aprender com esse homem Elias. Que dormiu. E Deus interferiu na vida dele. Deus quer interferir na sua vida. Deus quer interferir na minha vida. Ele não quer que nós ficamos encostados na vida. Ele não quer que nós vivamos se arrastando. Ele quer qualidade na tua paternidade. Ele quer qualidade na vida familiar. Ele quer qualidade no meu sacerdócio. E a força não está só em mim. Está nessa intervenção divina. Tem hora que a família precisa dizer. Para tudo. Vamos retomar nossa caminhada. Porque Deus intervém. Como fez essa intervenção. Interviu na vida do profeta. E fruto daquele pão. Caminhou 40 dias e 40 noites. Sabemos da simbologia do 40. Caminhar enquanto for preciso. Porque o ponto é. Chegar a montanha de Deus. Então se você hoje. Aqui o acompanhando em casa. Pela televisão. Pelo Youtube. Perceber que está precisando. Eu me encontro com esse profeta. Deixa Deus intervir. Peça a intervenção de Deus. Clame a intervenção de Deus. Mas quando o anjo veio. Ele não obrigou Elias a comer. Teve uma voz que disse. Levanta-te. E come. O Senhor está dizendo. Movimento meu filho. Reaja. E come. Comer o que? O pão? Cadê o anjo que não me trouxe o pão? Elias teve. Mas eu não tenho. Tem. Tem sim. É só lembrar o Evangelho. O finalzinho de João capítulo 6. Jesus dizendo. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão. Viverá eternamente. Então nós temos. O pão que nos faz caminhar 40 dias. E 40 noites. O necessário. Para você. E sua família. Chegar. Na montanha que é Deus. Na rocha que é Deus. No coração de Deus. Jesus eucarístico. A comunhão. Mas se você entender. Quando eu estou falando de eucaristia. Não é só vir na fila. É também. Mas não é só achar que o que eu estou dizendo. É só receber Jesus. O corpo de Cristo. Amém. Pronto. E ainda uns. Ou vem com um chiclete na boca. Chega. Nem. Já vai no celular. Isso é uma parte. É uma parte. É importante. Claro. Como eu tenho batido nessa tecla. É importante de voltar a comungar. A importância. De ser comunidade. Mas vir aqui. Comer. Receber eucaristia. É uma parte do rito. Mas deixar essa eucaristia. Fazer o que fez na vida do profeta. É nos pôr em movimento. É nos pôr em caminhada. Família. Reaja. Casais reajam no seu casamento. Lutem pela família. Pais. Olhe para São José. Se você acha que está difícil. Olha para a vida dele. É. Mas para José não foi. Foi pior. Acredite. Se você acha que está difícil hoje. Foi pior para ele. Se você acha que ele tinha uma bola de cristal. Ele teve que confiar em Deus. José teve que confiar na palavra de uma menina de 15 anos. Eu não estou grávida de um outro homem José. Eu estou grávida do Espírito Santo. Oh filho. A família tem salvação. É só deixar a intervenção de Deus. E a eucaristia. O que tem que produzir em nós? Frutos. De que forma padre? A segunda leitura. Então a primeira. Foi o evangelho. E agora vem os frutos. Quais? Se você percebe que você está vivendo nesse marasmo. Pior coisa é quando alguém admite. Eu vou viver desse jeito. Eu tenho brincado. Agora falei em vários lugares. Semana passada. Dois retiros nos Estados Unidos. Cheguei e fui para Francisco Beltrão. Eu tenho falado o maracujá. É normal. Você deixa o maracujá na cesta. Vai enrugando. Mas vai enrugando e ficando doce. E nós somos maracujá. Meu filho de gaveta. Todo dia nós estamos enrugando. Só que nós temos que ficar doce. Não azedo. A pior coisa. Maracujá azedo. Como que a gente faz isso na família? Como que você luta pela família? Se alimente de Jesus. E lute. Tirando o que? Segunda leitura. Pode pegar o teu folheto. Tudo que eu falei. Está na primeira. No evangelho. E agora. A tapada de luva. Vem na segunda. Afaste de dentro da tua casa. Pais. Aqui falam homens. Pais. E mães. Tire a amargura. A amargura faz morrer mais cedo. Envelhece mais cedo. Tire a amargura. Qual o segundo que está aí? Pode pegar. Você não Carlos. Nem lá. Quero ouvir vocês. Para que folheto? Por que a gente gasta com folheto? Para ficar se abanando? Nem está calor. Se não fosse importante. O CAEP sabe o quanto nós gastamos com folheto por domingo. Amargura. Qual que é o segundo? Irritação. Então. Vamos parar. Primeiro de ser uma pessoa amargurada. Amargurada. Vida. Com. Amargo. Eita. Coisa ruim. Tem gente que gosta de bebida amarga. Boldo. Toma chá de losna. Tome. Parece que tem gente que toma todo dia chá de losna. A pessoa amarga. Primeira coisa. Tira a amargura meu filho. Tira a amargura minha filha. Ninguém gosta de ficar tomando chá de losna de manhã de jejum. Não. Segundo. Irritação. Vá se tratar. Estou falando sério. A pessoa é irritada. Demais. Isso não é normal. Seja homem. Seja mulher. Seja criança. Seja quem for. Se pergunte. Se avalie. Será. Por que que eu sou muito irritado? Por que que você é muito irritada? O que que te irrita? Se por acaso está com um pó de bico no corpo. Toma banho. Mas alguma coisa está irritando. Não pode. Casais. Lutem. Depois. Cólera. Qual que é a terceira? Vocês não estão olhando no folheto. Cadê o folheto? Cólera. Por favor não leve que eu preciso para a missa da noite. Depois vocês procuram na tua bíblia. Irritação. Não. Amargura. Coroinha. Pode pôr aí coroinha. Amargura. Irritação. Cólera. Que não é doença não. Não é aquela doença da cólera. Cólera. A cólera é algo que. Você age no surto. Cólera. É um surto do ódio. Da raiva. Olha até na palavra de Deus. No dia dos pais. No dia. Abertura da semana. Na nacional da família. Depois. Gritaria. Impressionante. Gritaria. Para quê? Gritar com os filhos. Gritar com a esposa. Gritar com o marido. Isso é desrespeito. Isso não edifica. E isso só leva a pessoa para o desajuste. Injúrias. Eita. Xingamento. Maledicência. Levantar mal. Falar mal dos outros. Eu estou falando. Não pense no teu trabalho. Estou falando família. Estou falando. Você pai. São José era isso. São José não era amargurado. São José não era um homem irritado. São José não era um homem tomado de cólera. São José não gritava com Maria e com Jesus. São José não era um homem injusto. Injurioso. São coisas distintas. Tudo isso deve desaparecer do meio de vocês. Como toda espécie de maldade. Eis o segredo. De você ser um pai. E um ótimo pai. Eis o segredo. Da família ser um lugar. Da alegria. Do evangelho. Amém. Amém. Creio. Em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Ao final de cada prece, nós vamos rezar. Jesus, Maria e José. Minha família, a vossa é. Todos. Jesus, Maria e José. Nossa família. Nossa família. Nossa família. A vossa é. Senhor, iluminai com o Espírito Santo. Os que abraçam a vida em família. Como autêntica vocação e serviço à comunidade. Nós vos pedimos. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Nossa família. Nossa família. A vossa é. Senhor, abençoai os pais vivos. Que sejam exemplo de fé para seus filhos. E deles recebam carinho e atenção. Nós vos pedimos. Jesus, Maria e José. Nossa família. Nossa família. Nossa vossa é. Senhor, amparai em vossa misericórdia. Todos os pais que se encontram doentes e desempregados. E aos falecidos, dai o descanso e a luz eterna. Nós vos pedimos. Jesus, Maria e José. Nossa família. A vossa é. Senhor, abençoai casais que concluíram a primeira etapa de preparação para a vida matrimonial. Concedê-lhes a perseverança na sua palavra e nos sacramentos. Nós vos pedimos. Jesus, Maria e José. Nossa família. A vossa é. Senhor, ajudai os dizimistas para que na fidelidade da apresentação do dízimo manifestem a ti gratidão e reconhecimento por tudo que de vós recebem. Nós vos pedimos. Jesus, Maria e José. Nossa família. A vossa é. Eu quero colocar diante de Deus pessoas que pediram oração. E você pode pedir agora. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Esse número serve para você se tornar um associado. No dia dos pais, nós precisamos. Você pode se tornar. E também para pedir oração. Pediram oração Lucie Partica, Dias Cruz, de Maringá. Deve estar nos acompanhando lá pela TV Evangelizar. Denise Soares Silva Moreira, de Lagoa Formosa, Minas Gerais. Maria Jeane Ferreira de Oliveira, Iguatu, Ceará. Atendem-nos, ó Pai. Nós volopedimos por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Passando ao rito das oferendas, voltemos-nos para receber o cartão do dízimo. Representando nossos dizimistas e nossa gratidão à providência divina, que nunca nos deixa faltar o necessário. A pergunta que eu faço, muito obrigado, pastoral do dízimo. Você é dizimista onde? Uma pergunta simples. Em algum lugar você tem que ser. Se participa aqui, seja aqui. Juntamente com o pão e o vinho, alimentos ofertados para serem transformados em corpo e sangue de Cristo, razão central de nossa fé. Muito obrigado. Parabéns pelo dia dos pais. Quantos filhos? Quantos filhos? Um filho. Deus abençoe. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado ligando para 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 1. Participe também da campanha da Santa Chagas 2018, neste mês de agosto, contemplando a chaga do peito e a virtude da humildade. As doações serão destinadas para a expansão da TV Evangelizar. Cantemos. É o dízimo Senhor que nos mostra com certeza Gratidão ao Criador Compromisso na igreja É o dízimo Senhor Que nos mostra com certeza Gratidão ao Criador Compromisso na igreja Vem ser desimista Na comunidade Caminho seguro De verdadeira fraternidade Caminho seguro De verdadeira fraternidade Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus acolhei com misericórdia os dons que concedestes a vossa igreja E que ela agora vos oferece Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação Dar-vos graças e bem dizer-vos Senhor Pai Santo Fonte de verdade e da vida Porque nesse domingo festivo Nos acolhestes em vossa casa Hoje, vossa família Para escutar vossa palavra Repartir o pão consagrado Recorda a ressurreição do Senhor Na esperança de ver o dia sem ocaso Quando a humanidade inteira Repousará junto de vós Então, contemplaremos vossa face E louvaremos sem fim vossa misericórdia Por isso, cheios de alegria e esperança Unindo-nos aos anjos e todos os santos Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte De toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho E Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da cegue Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte A ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos ao Pai O pão da vida O cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo E o sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso arcebispo José Antônio Peruso Hamilton Francisco Pedro Fedalto E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Dom Pedro que fez aniversário ontem de 92 anos Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Lembremos dos nossos pais falecidos E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós Dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Padroeira São José Seu Esposo Providenciai Com os Santos Apóstolos São Pio de Petreutina Nosso Intercessor E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo com Cristo em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amados filhos e filhas Com fé e confiança Rezemos ao Pai de todos os pais Como assim nos ensinou Jesus Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Olhe a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo Paz, unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém Neste santuário Os que estão acompanhando pela TV Pelo Youtube Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com todos vocês O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz O pão que eu darei a minha carne Para a vida do mundo Diz o Senhor Reis o Cordeiro de Deus Reis aquele que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno de quem preis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Jesus O pão da vida Vem ao nosso encontro E se oferece como sustento Para prosseguirmos com coragem Seu caminho E você que nos acompanha Se quiser Pode fazer a sua comunhão espiritual Com Deus da vida Cantemos A comunhão Jesus se dá no pão O Cordeiro imolado é refeição Nosso alimento De amor e salvação Em torno deste altar Somos irmãos O pão da vida És tu Jesus O pão do céu O caminho O caminho A verdade E viaja Amor Donde Deus Nosso Redentor O pão Da vida És tu Jesus O pão Do céu O caminho A verdade E viaja Amor Donde Deus Nosso Redentor Toma e come Isto é o meu corpo Que do trigo Se faz pão É refeição Na Eucaristia O vinho se torna sangue Verdadeira Verdadeira A bebida Nossa alegria O pão Da vida És tu Jesus O pão Do céu O pão Do céu O pão É a verdade Havia Vinha de amor O pão Donde Deus Nosso Redentor Hoje temos a abertura nacional da Semana da Família A partir de hoje os cantos são todos voltados para a família Cantemos a benção do lar ou protege a família, restaura a família Você que está em casa, pense O que você vai fazer de diferente nessa semana? Semana Nacional da Família A palavra de Deus é clara Se alimente de Deus e mude Você tem um longo trecho a percorrer Trago aqui em oração Tantas perturbações que as famílias têm Canta mais uma vez isso aí Trago aqui em oração Tantas perturbações que as famílias têm Eu posso crer Eu posso crer Ele agirá Da mesma forma que agiu nas bodas em canal Deus é presença Tantas perturbações que as famílias têm Sua voz se faz ouvir Em jamas, talhas Com as minhas graças E já se pode E já se pode O milagre O milagre Acontecer O que antes era água Vinho novo será O milagre Só o Senhor Só o Senhor Restaura A família Só o amor Onde os corações Perdoa as mágoas Supera as ausências tira as discórdias e as indiferenças, só o Senhor restaura a família, só o amor une os corações, perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças, só Ele pode restaurar, as bênçãos vai derramar, só Ele pode restaurar, as bênçãos vai derramar, sobre a família, o amor e a paz transbordarão, acredite, só Deus pode e Ele quer, só Ele pode restaurar, as bênçãos vai derramar, eu queria que você fosse ficando em pé, cantando assim, lembra, aqui é um pós-comunhão, você está com o pão, você é o Elias hoje, quem é o Elias hoje, levante a mão, quem comungou, levante a mão, então filho, você tem uma longa jornada, você tem uma longa jornada, e você está fortalecido agora, escutou? diga para você mesmo, obrigado Jesus, porque eu estou fortalecido, com a Tua presença em mim, eu tenho uma longa jornada, mas eu tenho forças, Tu és a minha força, Abra as tuas mãos e cante, Ele pode restaurar, as bênçãos vai derramar, só Ele pode restaurar, as bênçãos vai derramar, Oremos, ó Deus, o Vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação, e nos confirme na Vossa verdade, por Cristo nosso Senhor, Amém. Queiram sentar por gentileza? Prometo ser breve, mas, é necessário, Ainda hoje, nós temos uma programação especial, quero lembrar, cadê a programação que eu vi aqui? Hoje, você que está acompanhando ao vivo a TV, às 15 horas, nós teremos o terço da Santa Echagas, na hora da misericórdia, não perca, e, em especial pelos pais, às 16 horas, 4 horas da tarde, aqui neste santuário, nós teremos cenáculo, homens de fé, e a pregação, será do Anderson Reis, às 17, então, 4 horas da tarde, cenáculo, homens de fé, pregação, Anderson Reis, às 5 horas, o terço dos homens, às 18 horas, Santa Missa, presidida pelo arcebispo, eu também estarei com, celebrando, onde estaremos homenagem, para os pais, e estaremos fazendo, também, pela igreja, que sofre, portanto, às 18 horas, lembro que, amanhã, Missa pelos falecidos, terça-feira, intercessão, e depois, das Santas Echagas, a missa, quarta-feira, Mariana, quero lembrar, nós estamos naquela, primeiro, na terça, muito bem, volta ali na terça-feira, nós estamos no, começando um novo novenário, então, terça-feira, às 11 horas, aqui, só aqui, nós vamos, é gratuito, a gente distribui gratuitamente, para quem vem à missa, a fitinha das Santas Echagas, então venham, é o primeiro dia, de um novo novenário, às 11 horas, e às 11 e 15, eu já estou conduzindo, a intercessão, das Santas Echagas, venha na terça-feira, quarta-feira, é quarta-feira Mariana, e na quarta-feira Mariana, nós estamos no, dizendo, minha família, no doce olhar, da mãe de Guadalu, uma salva de palmas, a esse lindo jardim, de rosas, olha quantas rosas, e aqui, são tantas famílias, que estamos rezando, e eu convido você, a estar comigo à tarde, aqui no estúdio, às 3 e meia, e às 8 e 30, quinta-feira Eucarística, abrazaime de amor, Jesus Eucarístico, abrazaime de amor, Jesus Eucarístico, abrazaime de amor, e eu estarei esperando você aqui, meio-dia, às 18, adoração às 19, missa às 20, sexta-feira, bom, e domingo que vem, rezando pelos, vocacionais, pelas religiosas, queria fazer um apelo, tem muita gente de fora, está nos visitando, nós, temos duas ações, a reforma aqui do Santíssimo, e a reconstrução aqui do lado, queria pedir que você, levasse ação entre amigos, não está difícil, custa 10 reais, cada folhinha, cada bilhete, obrigado, e você leva um bloquinho desse, com 10, o primeiro prêmio, é uma viagem, o ano que vem, para a Terra Santa, para Pentecostes, comigo, com direito acompanhante, imagina você conseguir, ir para a Terra Santa, que benção, então o primeiro prêmio, eu acho que vale muito, segundo, aí tem TV, tem smartphone, um notebook, máquina fotográfica, lavadora, secadora, cinco prêmios, e eu queria pedir, por favor, se a gente, se cada um levasse aqui, a gente acabava, problema que, ah eu estou com pressa, que eu vou almoçar, gente, que vai ter filha, quem for almoçar em restaurante, hoje está perdido, vai ser, vai demorar, então não te custa, perder alguns minutinhos, inclusive a equipe, vai estar aqui, vai estar aqui, leve por favor, pai Deus, eu não quero levar não, não quero compromisso, então adquira, já mata um ali, uma vez só, por que que eu estou dizendo, porque nós precisamos gente, e nós não estamos progredindo, precisa da sua ajuda, que cada um, manda uma ajudinha, e não é para padre, é que nós precisamos, fazer aqui a construção, vocês vão ver, daqui uns dias, nós já estamos com a construção, e aqui também, é só uma questão de, de terminar o projeto, era para ter começado, vamos começar, não sei se essa semana, ou semana que vem, por favor, levem, você vai estar ajudando o santuário, hoje é dia do dízimo, vamos ouvir a mensagem, enquanto, você recebeu um papelzinho ali, não foi? Sendo dizimista aqui ou não, inclusive eu estava olhando o nome dos dizimistas ali, tem muita gente que eu vi, nos últimos meses, nada, fiquei pensando, como é que come essa pessoa, não ganhou nada esse mês, mês passado, mês retrasado, se dizim, não tem nada a ver comigo, é uma retribuição para Deus, se você não pagou, não pagou o teu dizim, é sinal que Deus não te deu nada, se veio de vento, é, ué, se você não pagou o dizim, mês passado, quer dizer que você não ganhou nada, porque dizim, é uma retribuição generosa, do que Deus te deu, não tem nada a ver comigo não, 48453, quem pegou esse papazinho, não quer dizer que tem 48 mil pessoas aqui, tá gente, é um número que a gente vai pegando, a gente compra o bloquinho inteiro, quarenta e oito, quatrocentos e cinquenta e três, quem é, se manifeste, será que é Deus alcance, lá no restaurante, ou lá no, no estacionamento, ou lá no terminal, tá aí, levanta a mão, que eu, ainda quebrei o óculos, onde tive que pegar esse aqui, que é mais velho, aí ficou pior ainda, não tá não, pronto, vamos outro ali, aí se morreu, viu, se ressuscitou agora, volta, já não tem mais, 44, 399, o que que é o prêmio, daí deixa eu ver, aí ó, uma bíblia gente, oh gente, o livro, combate espiritual, tá aí, isso, maravilhoso, é o tíssimo Senhor, que nos mostra, com certeza, já te pediu, ao Criador, compromisso, seu nome, Márcia, Márcia, de onde você é? Eu sou de Curitiba, de Boa Vista, Boa Vista, seja muito bem-vinda, não vou perguntar, se você é dizimista, não vou cometer, esse, esse, em delicadeza, mas você ganha, na pastoral do dízimo, uma bíblia, leia, por amor de Deus, e o livro, combate espiritual, já tinha? não, tá aí, Deus abençoe, vamos a mensagem, do dízimo de hoje, por favor, a pastoral do dízimo, a mensagem de hoje, encontra-se, no livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos 4 a 8, não se apresenta, de mãos vazias, diante do Senhor, pois tudo isso, é pedido, pelos mandamentos, a oferta do justo, alegra o altar, e o perfume dela, sobe, até o Altíssimo, o sacrifício do justo, é aceito, e o seu memorial, não ficará esquecido, glorifique o Senhor, com generosidade, e não seja mesquinho, nos primeiros frutos, que você oferece, quando oferecer, alguma coisa, esteja de rosto alegre, e consagre o dízimo, com boa vontade, palavra do Senhor, graças a Deus, que texto, que é esse, Eclesiástico, capítulo 35, versículos 4 a 8, padre, eu faço questão, que os textos, sejam da Bíblia, para você ver, que dízimo, não é nada, uma coisa, do querer ou não querer, do padre, é uma obrigação sua, aonde, por isso eu pergunto, onde você é dízimista, porque eu pressuponho, que não, que todo mundo, tenha que ser, quero chamar os pais, hoje eu não vou abençoar, lá, eu quero chamar os pais, tem bênção particular, tem bênção de casais, não, não é, então, então, quero chamar os pais, a virem aqui, por favor, os pais, por gentileza, não é essa música, dá um tom para mim, cheio, olhai pelo chefe, de cada família, abençoai o seu lar, com saúde, amor e união, quantos pais, não, vem, pode subir aqui, e vira para a comunidade, conservando a simplicidade, pode subir lá, que coisa bonita de ver, gente, mais para trás, tem muito pai, graças a Deus, Deus abençoe, pode ir atrás do altar, e no pranto suor, depois, 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 mais para trás, depois eu dou um abraço a todos, abraço a todos, pode ir mais, ô ministro, Deus, Deus, olha aí por todos, os pais, são vossas imagens da terra, Por Ele nos abençoai Deus, nos filhos os pais coroai É essa a melhor recompensa Também para vós, Pai dos Pais Filhos queridos, parabéns Fico feliz de ver tantos pais na igreja Depois eu cumprimento individualmente Mas eu queria dizer, bonito de ver vocês aqui Que não seja só no dia dos pais não Vamos à missa sempre E como eu disse, São José é um exemplo muito bom Se você acha difícil, se apegue com São José que ele dá jeito Nas horas difíceis, São José providenciai Nas horas de dificuldade, São José providenciai Por isso, depois da bênção A nossa pastoral do dízimo Fez um cartãozinho para você Que o nosso Senhor esteja sempre ao seu lado O guiando e protegendo Feliz dia dos pais Por isso, você vai levar para casa É um marca página Você coloca onde você quiser É São José Cuidando de Jesus Como você é chamado a cuidar a família Vamos rezar uma Ave Maria Todos nós em direção aos pais Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Deus de bondade Abençoai os pais que estão aqui Na sua vida Dá-lhes todas as graças necessárias Para bem cumprirem a sua vocação Protegei-os nas suas angústias Guardai-os no seu coração de Pai 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 do céu Tocai na vida de todos esses homens Para que possam Com amor, docilidade Proteger os filhos Amar as esposas Como Cristo amou a igreja Abençoai e santificai Deus Olhai por todos os pais São vossas imagens na terra Por Ele nos abençoai Deus Dos filhos dos filhos dos pais Dos filhos dos pais coroai É essa a melhor recompensa Também para vós Pai dos pais A benção geral O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a benção de Deus Recaia sobre todos os que estão em casa Os que acompanham Pelo Youtube Os que acompanham por outros meios de comunicação E aos que estão nesse santuário Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Enquanto cantamos Utopia Gostaria que vocês se cumprimentassem Eu vou individualmente cumprimentando Você Um bom almoço para todos Fiquem em paz Que Deus os abençoe As coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança Deus abençoe Parabéns Deus abençoe 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 Deus abençoe